Música Michel Foucault foi uma figura muito produtiva, polêmica e complexa. Foi uma das primeiras vítimas famosas da AIDS. Embora tenha sofrido por sua homossexualidade, nunca escondeu essa condição. Foi um filósofo mundialmente conhecido, com grande presença nos meios de comunicação. Com o falecimento de Sartre em 1980, Foucault torna-se o mais famoso intelectual francês. Música Parece que, assim como a vida dele, a filosofia dele também é bastante controversa, bastante criativa. É, de fato, algumas pessoas se recusam a admitir que Foucault tenha sido um filósofo, no real sentido da palavra. O fato é que o pensamento de Foucault é algo que a gente poderia chamar de um pensamento transversal. Ele passa por campos, atravessa campos como o da filosofia, mas também o da história, da sociologia, do direito, da psicologia. Para além dessa questão de trabalhar num campo de confluências de várias áreas de pensamento, o Foucault também tem uma obra que é controversa por conta do seu desenvolvimento histórico. Ele muda a orientação das suas pesquisas, das suas investigações, algumas vezes, durante esse percurso de pensamento que ele produz. E isso levou alguns autores a falar na existência de três Foucault. Então, por exemplo, um Foucault que produz uma arqueologia, a primeira fase do trabalho do Foucault, em que ele está, ele próprio vai intitular uma das suas obras, A Arqueologia do Saber, como se ele desenvolvesse um método arqueológico de pensamento. Então, alguns autores vão falar desse Foucault arqueólogo como sendo o primeiro Foucault. Falam também de uma segunda fase do trabalho de Foucault, que seria o genealogista, o Foucault que está preocupado com a questão do poder e vai tematizar a questão do poder, mas muito influenciado por Nietzsche, pensando na genealogia das relações de poder. E, por fim, fala-se num terceiro Foucault, que seria o da última fase da sua produção, quando ele se dedica a pensar as questões da ética, quando ele volta aos antigos, estudando a história da sexualidade, ele encontra nos gregos e romanos antigos toda uma outra maneira de se viver e de tematizar a vida. Então, a controvérsia da obra do Foucault também se coloca nessa direção de uma obra que sofre mudanças ao longo do seu percurso. Mas o próprio Foucault, em entrevistas já do final da sua vida, dizia que ele próprio não via essas mudanças de percurso. Para ele, ele sempre se preocupou com uma determinada questão. E a questão central da preocupação dele, como ele próprio diz, é o problema do sujeito. Esse problema do sujeito atravessa a sua obra como um todo, desde as primeiras investigações até aquelas que ele faz no final da sua produção, e, segundo ele, com diferentes inflexões. Então, nós temos o sujeito tematizado na sua relação com o saber, na fase arqueológica, o sujeito tematizado na sua relação com o poder, na fase genealógica, e o sujeito tematizado na sua relação consigo mesmo, na fase da ética, na fase em que ele pensa a estética da existência. Então, ele foi professor durante muitos anos e desenvolveu a pesquisa, dava curso sobre isso. Ele escreveu sobre educação, propriamente? Como que a gente pode tirar alguma contribuição do Foucault para a educação? Esse é um dos aspectos interessantes do pensamento de Foucault, porque, embora ele tenha se dedicado a vários campos, embora ele tenha produzido isso que a gente costuma chamar de um pensamento transversal, a educação não foi um dos campos que ele tematizou. Ele não escreveu nada sobre educação. Especificamente para educador? Ou, ao menos, não escreveu nenhuma obra específica sobre educação, embora ele tangencie temas educacionais em alguns momentos, muito especialmente numa obra de meados dos anos 70, Vigiar e Punir, que tem por subtítulo História da Violência nas Prisões, é muito significativo que um dos principais capítulos dessa obra, quando Foucault trabalha com o fenômeno da disciplina, o centro da análise dele é feito em torno da instituição escolar. Então, há ali nessa obra todo um trabalho com a instituição escolar. Mas, não é exatamente uma obra sobre educação. Indiretamente, ele nos coloca inúmeros temas que nos permitem pensar problemas educacionais e mesmo problemas pedagógicos. Para que a gente aplique conceitos de Foucault ou o instrumental teórico de Foucault a problemas educacionais, nós precisamos estar conscientes de que estamos fazendo uma espécie de deslocamento conceitual. Nós estamos tomando algo que o Foucault pensou num outro campo, num determinado campo, e aplicando isso ao campo educacional. Quando Foucault diz que o valor de uma teoria só pode ser medido pela utilização, pela produtividade que essa teoria tem, quando ele diz que seu próprio pensamento deve ser utilizado como uma caixa de ferramentas, o que ele está dizendo é que, na verdade, não há estrito senso alguma coisa a ensinar. O que há é muita coisa para ser aprendida, mas quem ensina não pode antecipar o trabalho que vai fazer quem aprende. Afinal, aprender é um trabalho de criação, um trabalho de produtividade, um trabalho de tirar sentido daquilo que precisa ser interpretado. Eu acho que desse livro e de um livro que eu também organizei, que se chama Crítica Pós-estruturalista e Educação, que é da mesma época, do mesmo ano, inclusive, a partir desses dois livros, nós alicerçamos e desenvolvemos estudos que eu acho que são bastante produtivos, sem sacralizar Foucault, sem transformar o pensamento de Foucault numa religião, mas vendo as potencialidades que ele nos oferece para pensar a educação, desde a sala de aula até as políticas educacionais, numa dimensão tanto micro, da própria microfísica, do poder na educação, até mesmo numa dimensão mais ampla da razão política no Estado moderno. Isso tem sido interessante porque essas ferramentas, esses conceitos Foucaultianos, têm sido úteis para compreendermos até mesmo essas transformações, essas novas ênfases que estão ocorrendo no campo do mundo social e que, claro, no campo do mundo da educação. Qual conceito você deslocaria agora? Nesse momento. Para a gente falar sobre educação. Precisamente. Poderia ser sujeito? É, o conceito de sujeito é um conceito central no pensamento do Foucault, ao qual ele atribui o papel de eixo mesmo do seu pensamento. E o conceito de sujeito é também um conceito central no campo da educação. Mas nós temos um problema sério aí, porque o conceito de sujeito que é predominante no campo da educação não é exatamente o conceito de sujeito tal qual trabalhado com Foucault. Por quê? Porque em educação nós trabalhamos com um conceito clássico de sujeito. O sujeito como algo dado e algo que pode e precisa ser educado. Então a educação vai ser pensada justamente como as ferramentas que vão lapidar esse sujeito, que vão educar esse sujeito, fazer com que ele seja aquilo que ele é. No Foucault nós temos um conceito de sujeito um bocado diferente, porque para o Foucault o sujeito é uma construção histórica. Em sua obra, As Palavras e as Coisas, Foucault diz que o sujeito é um conceito, uma ideia construída historicamente, que tem seu nascimento na modernidade. Para Foucault está em vias de desaparecimento esse conceito moderno de sujeito, que compreende o ser humano como universal, como se ele sempre tivesse existido com essas mesmas características, como se ele não passasse por transformações históricas. Foucault mostra que, ao contrário, o sujeito foi inventado e que outras formas de concepção do sujeito serão criadas em seu lugar. Assim, Foucault diz que se há formas históricas de sujeito, há também formas históricas de educação. O sujeito é uma entidade histórica, é uma entidade que surge num determinado momento, que se constitui historicamente e que, portanto, não está sempre presente em qualquer época, em qualquer lugar. Nós temos diferentes sujeitos em diferentes momentos históricos. Ou seja, nem o aluno, nem o professor estão isentos de toda a circunstância histórica que os envolve. Claro, é isso que o Foucault está nos dizendo, não existe o aluno, assim como não existe o professor. Nós temos alunos e temos professores e são distintos sujeitos, variáveis sujeitos em construção e sempre em contato e em articulação. Essa ideia que é interessante, que o Foucault nos ajuda a pensar, que é a ideia de subjetivação, um processo de constituição histórica dos sujeitos, de fabricação histórica dos sujeitos. Os sujeitos, se não são universais, se não estão dados de antemão, eles são fabricados, construídos, produzidos. E para que os sujeitos sejam fabricados, produzidos, nós temos técnicas, tecnologias para isso, ferramentas para isso. A educação é uma dessas ferramentas. Essa é a ideia moderna de educação, a educação como sendo o processo, a concepção iluminista de educação, que é essa. Nós estamos numa menoridade, somos menores porque não fazemos uso próprio da nossa razão e pelo uso da razão podemos nos tornar maiores, autônomos, dar as nossas próprias leis. Pelas técnicas da educação você chega a alcançar um ponto de estar formado. Exatamente, esse é um ponto que nós vemos de modo muito interessante, por exemplo, nas lições de pedagogia que deu Kant. Nós podemos ler ali naquelas lições de pedagogia do Kant que a autonomia, o fato de você poder ser sujeito de si mesmo, de você construir as suas próprias normas, as suas próprias leis, esse é o sentido da palavra autonomia, só pode ser conquistado por um processo de educação, por um processo de formação, por um processo de fabricação de si mesmo. Mas o Kant vê, como um bom iluminista, vê nisso um processo universal, presente em todos os momentos e com a possibilidade de que todos nós e cada um de nós passe por ele desde que exercite esse processo. E também como um processo que está sempre progredindo, não tem altos e baixos, não tem influências, é uma coisa que você está do menor para desenvolver a racionalidade até se formar e ficar pronto. Exato, exato. E um sentido histórico nesse aspecto de que cada vez mais com mais conhecimento científico nós podemos estar mais próximos desse acabamento, desse sujeito acabado, pronto, definido. O que o Foucault vai nos mostrar é que tudo isso é construção histórica, é que tudo isso é mais uma construção e que a educação não é o único elemento. É talvez, nesse processo moderno, talvez o elemento mais importante. Mas certamente não é o único. Os sujeitos estão se formando nas suas outras relações sociais também. O Foucault, na década de 60, 70, a gente já estava numa transformação do capitalismo muito grande e efetivamente a história já andava realmente por outros meios que não essa tão linear, né? E aí ele consegue se dar conta de que o sujeito teria necessariamente que acompanhar isso, né? Vendo o sujeito dessa forma moderna e clássica, ele está completamente à parte das transformações históricas do mundo, né? Exato. E o Foucault percebe esse movimento e coloca o sujeito em sintonia com esse movimento, nesse movimento. Fala-se em três fases da filosofia do Foucault, ou três domínios, e uma delas é do saber. O interesse maior dele para o saber. Que saber é esse? E como que a gente poderia pensar no saber dentro da educação, o saber específico para a educação? Então, essa é talvez a primeira preocupação central do Foucault, em que ele está tematizando o sujeito como um sujeito produtor de saberes. E ele toma o cuidado de enfatizar muito mais os saberes do que o conhecimento. Nós costumamos falar em o conhecimento, né? E o Foucault enfatiza muito mais os saberes. Justamente para enfatizar essa multiplicidade de coisas e esse processo de produção, de criação, de construção, de envolvimento. Não uma relação com coisas que já estão dadas, ou conhecimento que está dado e que nós descobrimos, mas os saberes como coisas que nós construímos, que nós inventamos, que nós fabricamos cotidianamente. E nessa mesma fase de pensamento, Foucault publica, em 1966, uma outra das suas obras importantes, bastante conhecida, que é As Palavras e as Coisas. Ele vai trabalhar nessa obra com a hipótese de que, a cada momento histórico, determinados saberes são possíveis e determinados saberes não são possíveis. E a ideia dele é de fazer essa escavação na história, daí ele chamar esse método de um método arqueológico, como o arqueólogo que vai escavar os sítios para descobrir ali os elementos que permitam a ele construir uma teoria. O Foucault diz que quer fazer uma arqueologia da ciência. Então ele vai buscar essa constituição de quais são os elementos que estão presentes naquele momento histórico que permitem que nós pensemos de uma determinada maneira e não de uma outra maneira. E que tipo de ciência é possível, que tipo de conhecimento, que tipo de saber é possível nesse período histórico. E o que ele faz é desenvolver um estudo ao longo do que ele chama de época clássica para a época moderna, de como esses elementos que permitem a construção dos saberes vão se modificando e vão se alterando. Então ele vai mostrar que, por exemplo, no século XVI e XVII, é possível se começar a construir um conhecimento sobre a vida, das ciências ligadas à biologia. Mas as ciências que tematizam o homem, que tomam o ser humano como objeto, só vão começar a surgir a partir do século XIX e no século XX. Esse tipo de análise que o Foucault faz poderia nos levar a várias análises sobre o universo educacional. Uma que penso que não nos interessaria muito diretamente aqui, mas que seria aplicar essa analítica do Foucault para entender o surgimento das ciências da educação, como é que a educação pode se constituir como uma ciência em um determinado campo. Mas penso que nos interessaria, a nós professores, educadores, sobretudo, essa concepção mesmo do Foucault dos saberes. E dos saberes como sendo uma construção, uma construção que se faz a partir de determinados elementos e como é que esses elementos colocam em jogo coisas que ele vai chamar de jogos com a verdade. Acho que esse é o principal elemento que nós teríamos para compreender com o Foucault, que nos permite pensar a educação. Porque, muito influenciado por Nietzsche, o Foucault vai desenvolver uma teoria da verdade que toma a verdade também como uma construção histórica. Para o Foucault, assim como para Nietzsche, nós não temos uma verdade universal. Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 O Foucault, influenciado por Nietzsche, não vai trabalhar nem com essa hipótese lógica da verdade como sendo universal e nem com a hipótese psicológica e relativística da verdade Ele vai trabalhar com a verdade como sendo uma produção histórica, uma invenção histórica e uma invenção que depende de todo um conjunto de forças Portanto, a noção é de que a verdade é um efeito de relações de poder É verdade aquilo que as pessoas que se colocam numa determinada relação de poder e numa posição de poder impõem como sendo verdadeira num determinado momento histórico e o que nós podemos fazer é justamente conhecer esses jogos de como a verdade é produzida Estamos acostumados a conceber o poder como algo negativo algo que interdita, que proíbe Para Foucault, o poder é isso mas também é uma instância produtiva Foucault mostra que o poder produz saber assim como os saberes produzem novas relações de poder ou são usados para a manutenção de determinadas relações de poder Na teoria de Foucault, é difícil separar os efeitos de saber e os efeitos de poder Saber e poder estão intimamente relacionados Silvio, o Foucault faz toda essa crítica à modernidade, aos conceitos da modernidade à ideia de sujeito da modernidade Levando em consideração isso, faz sentido ainda hoje a gente pensar na educação como uma prática de liberdade? Pode parecer estranho falar em prática de liberdade na educação mas é justamente a isso que nos levam os últimos trabalhos do Foucault Ele estava pesquisando a história da sexualidade no ocidente Escreveu um primeiro volume da sua história da sexualidade E quando ele se volta para o período antigo e vai estudar as práticas sexuais entre os gregos e os romanos na antiguidade Ele se encontra com um conceito que foi muito desenvolvido pelos filósofos estoicos Que é o conceito de cuidado de si O que Foucault recolhe dos filósofos antigos, dos estoicos antigos É justamente esse cuidado de si tomado de uma maneira muito mais ampla do que Pura e simplesmente o cuidado com o corpo Mas o cuidado de si como uma espécie de cultivo de si Que tem a ver com o corpo sim, mas também tem a ver com a mente, com o espírito, com a cultura Então cuidar de si é cultivar-se E o Foucault encontra esse conceito na antiguidade grega E na transição do mundo grego para o mundo romano Como um conceito que de alguma maneira Substitui um outro conceito importante entre os gregos Que era o conceito de conhecer-se a si mesmo Então para os gregos era muito importante esse trabalho sobre si mesmo para se conhecer E o Foucault vai mostrar que na história da cultura grega Começa a haver uma inflexão, uma transição desse princípio Do conhecer-se a si mesmo para o princípio do cuidar de si mesmo Então o cultivar a si mesmo e construir a sua personalidade Para isso nós vamos ver uma série de exercícios Que eram praticados pelos estoicos e recomendados pelos estoicos Eram práticas ligadas ao corpo Como na relação saudável com os alimentos e com a sexualidade Ligadas à alma, relacionadas à produção da personalidade E ainda ligadas ao conhecimento de si Incentivando uma atitude reflexiva de suas ações Então o cuidado de si tem uma relação direta com a liberdade Porque é um ato da pessoa cuidar de si mesmo Pensar sobre si e trabalhar na construção de si mesmo O que isso tem a ver com a educação? Como que a gente poderia relacionar o cuidado de si A prática de liberdade e a educação? Bem, o problema é que a gente pensa em geral Na crítica que Foucault fez da instituição escolar E se a gente toma a crítica que Foucault fez Em relação à instituição escolar como o padrão do que é a educação Dificilmente nós poderíamos falar em prática de liberdade na educação Porque nós vamos ter a educação como essa conformação do sujeito Como essa construção externa do sujeito Segundo determinados princípios e determinados modos sociais Mas se a gente pensa a educação como um desses instrumentos do cuidado de si Nós também podemos ver no processo educativo Esse modo do sujeito cultivar-se a si mesmo Nós podemos ver no processo educativo Não apenas um processo de transmissão de saberes De transmissão de conhecimentos Essa educação extremamente conteudista que nós estamos acostumados a ver Essa educação que sempre tem um objetivo externo ao sujeito Um objetivo externo ao indivíduo Que é terminar o ensino fundamental Que é fazer um ensino médio Que é passar num vestibular Que é concluir um curso superior e se inserir no mercado de trabalho Há sempre um objetivo externo colocado para o processo educativo E muito pouco e muitas raras vezes Nós pensamos no processo educativo Como um processo de construção efetiva do sujeito Em que o objetivo é o do sujeito cultivar-se, formar-se, fazer-se, construir-se Através desse processo educativo Mas se lançamos o foco sobre essas obras do último Foucault Do último período de produção do Foucault O que nós vamos descobrir é justamente a possibilidade de pensar a educação Como esse processo de cultivo de si mesmo De cuidar de si mesmo A tarefa do educador é muito propriamente uma tarefa de cuidar do outro O educador é aquele que cuida dos estudantes É aquele que está velando pelo processo de construção dos estudantes Mas ao mesmo tempo que cuida do outro O educador cuida de si mesmo Porque ele só pode cuidar do outro se ele cuida de si Mas na medida em que o educador cuida do outro Ele abre o espaço para que cada sujeito Para que cada indivíduo Para que cada estudante Esteja também entrando nesse processo De se cultivar e de cuidar de si mesmo Então nós podemos construir toda uma teoria da educação Para compreender a educação como esse processo de cuidar de si Em que cada sujeito aprende a lidar da melhor maneira possível com o seu corpo E lidar da melhor maneira possível com o seu espírito, com a sua mente E isso tem a ver então com a prática de liberdade? Claro, porque se a educação é pura e simplesmente um processo de dominação sobre os sujeitos Não há uma liberdade possível Mas se a educação é também E eu não estou dizendo que ela é exclusivamente isso Mas ela é também esse processo de cuidar de si mesmo De se cultivar Esse cultivo de si é o fundamento da liberdade Eu só posso afirmar a minha liberdade Eu só posso me colocar como um sujeito autônomo Como um sujeito livre Se eu cuido de mim mesmo Walter, você tem explorado um pouco nos últimos cursos do Foucault A leitura que ele faz de Sócrates da filosofia antiga E tem feito algumas relações sobre esses comentários que Foucault faz de Sócrates A figura de Sócrates e a figura do professor Você poderia nos falar um pouco sobre isso Desse potencial da obra de Foucault para se pensar a educação Mas por esse viés do último Foucault? Sim Foucault de uma forma geral é um pensador que não Não é um filósofo clássico no sentido de que não tem livros sobre outros filósofos Não se interessa por recriar uma história da filosofia Mas se interessa por pensar com outras figuras alguns problemas E Sócrates entra no último Foucault como alguém que ajuda a pensar A Foucault como uma estética de existência, uma forma de vida Alguém que pensa e vive o que pensa Alguém que ensina aquilo que pensa para si e para os outros E nesse sentido Foucault diz que Sócrates, de alguma maneira, inverte a relação entre quem ensina e quem aprende da pedagogia tradicional em Atenas Ou seja, ali onde um pedagogo dizia para o aluno Tu não sabes, e eu sei, e por isso te ensino Sócrates diz, tu não sabes, mas eu também não sei E o que eu procuro não é te passar um saber que eu teria e que tu não terias O que eu procuro é procurar que tu cuides daquilo que não cuidas Que tu olhes para aquilo que não olhas Que tu dês atenção para aquilo que não atendes Ou seja, ensinar, ocupar o lugar de professor não seria transmitir um saber Seria chamar atenção para aquilo que o outro não quer atender Silvio, a gente está falando de cuidado de si A gente faz essa relação com a educação A gente poderia trabalhar essa questão do cuidado de si Educacionalmente ou dentro da escola Agora, como a gente faz para não cair numa perspectiva narcisista? Como que a gente faz para entender esse cuidado de si Não como uma coisa totalmente do indivíduo, dele para ele mesmo, com ele mesmo Independente de todas as outras coisas que acontecem? Esse é o grande risco Porque quando falamos em liberdade Quando falamos em sujeito Quando falamos em indivíduo Quando falamos em autonomia E quando falamos de tudo isso num mundo como o nosso As coisas ficam bastante complicadas Porque, de fato, uma primeira leitura Seria a de dizermos Então, para cuidar de si Basta que eu cuide da minha dieta Que eu exercite o corpo Que eu me cultive E que eu faça tudo isso para o brilho do meu eu próprio Agora, esse é o grande chamamento Que a sociedade capitalista neoliberal hoje Faz a cada um de nós Então, exercitar esse cuidado de si Absolutamente individualista e narcisista Nada mais é do que reafirmar o fundamento mesmo Dessa sociedade na qual nós vivemos Portanto, fazer isso é estar preso Ou ser uma presa dessa sociedade Que nos controla justamente por esses mecanismos todos De um certo hedonismo e de um narcisismo contemporâneo O risco que nós corremos é grande E, por isso, é preciso muito cuidado Ao tematizar esse assunto na prática da sala de aula Mas, embora o risco seja grande Os efeitos também podem ser muito positivos Desde que nós, educadores, nos comprometamos Com um processo de formação desses sujeitos Em que eles se entendam como sujeitos sim Mas como sujeitos que fazem parte de um grupo Que fazem parte de uma sociedade São históricos E que são históricos E que estão situados num determinado processo Que vivem de acordo com determinados valores E que cuidar de si mesmo Não pode ser desarticulado do cuidar do outro Cuidar de si mesmo para que eu possa ser melhor É também garantir condições para que o outro seja melhor É aí que está o padrão ético dessa discussão O Foucault faz uma discussão muito interessante Que é de separar a moral da ética Porque para o Foucault A moral é toda essa prescrição de normas E viver moralmente É viver de acordo com essas normas socialmente prescritas E ele vai diferenciar a ética Colocando justamente a ética Como sendo essa ação refletida do indivíduo sobre si mesmo Então a ética tem toda essa dimensão de individualidade Não é simplesmente agir de acordo com determinados padrões impostos socialmente Mas é agir segundo a sua própria reflexão A partir desses padrões que estão impostos socialmente O indivíduo que age eticamente É justamente esse indivíduo que cuida de si Que cultiva a si mesmo Que se preocupa consigo mesmo Mas esse indivíduo que se preocupa consigo mesmo E que cuida de si É também necessariamente Um indivíduo que se preocupa com o outro E que também cuida do outro Então quando Foucault busca esse conceito nos antigos Esse conceito é colocado de uma maneira muito distinta Uma situação histórica muito distinta Daquela que nós vivemos hoje Daí o risco de nós simplesmente aplicarmos esse conceito Ao nosso mundo extremamente individualista e narcisista O trabalho do professor hoje Que queira se influenciar por essa ideia do cuidado de si É justamente o trabalho de tentar exercitar Uma contra afirmação desse mundo que está posto aí Esse nosso mundo hoje é um mundo que nos leva a sermos fascistas Esse exercício do individualismo e do narcisismo É um exercício fascista E o Foucault saúda o livro do Deleuze do Guattari Porque ele também está preocupado com essa dimensão De como construir uma vida não fascista Construir a sua vida como uma obra de arte É construir uma prática de vida não fascista É construir uma prática de vida em que eu cuido de mim Mas também cuido do outro Eu estou preocupado comigo mas também estou preocupado com o outro E qual é o ponto exato de semelhança disso então com obra de arte? O que que é exatamente dizer levar a vida ou construir a vida como uma obra de arte? O que ele queria dizer com isso? É um outro tema que Foucault resgata de Nietzsche A dimensão estética Então ele vai inclusive usar a fórmula de afirmar a ética como uma estética da existência Dois campos filosóficos que parecem absolutamente separados O campo da ética e o campo da estética E que o Foucault vai colocar em articulação Então ele vai afirmar A ética do cuidado de si é uma forma de construir a sua vida como se fosse uma obra de arte O que que significa isso? Bom, uma obra de arte é uma criação Há todo um trabalho do artista que é um trabalho de criação É um trabalho que ele toma alguns elementos que estão postos E a partir desses elementos que estão postos ele inventa alguma coisa Ele cria alguma coisa e ele cria alguma coisa que tenha intenção de ser bela Se é possível a gente pensar no cuidado de si dentro da escola A gente pensa então a escola como um espaço do conhecimento ou do ser? Eu acho que necessariamente a escola tem que ser o espaço dessas duas coisas E de muitas outras O problema é que modernamente a escola foi pensada como uma instituição Que está muito centrada no conhecimento e na transmissão do conhecimento Ou na transmissão dos saberes, se a gente quiser falar como Foucault O problema é que o foco acaba sendo então o foco da transmissão do conhecimento Enquanto que se a gente toma o princípio do cuidado de si E tenta aplicar esse princípio à realidade educacional ou à realidade escolar O processo educativo e a instituição escolar Ela ganha um outro foco, ela ganha uma outra dimensão Que é o processo da formação do sujeito O processo do sujeito construir-se a si mesmo Construir a sua vida como uma obra de arte Conseguir na escola elementos que permitam-lhe se construir E construir para si mesmo e para aqueles que o rodeiam uma vida bela Fazer de si mesmo uma obra de arte Isso passa por um processo de aprendizado De acesso aos conhecimentos historicamente produzidos pela humanidade? Claro que sim, mas isso não se restringe a esse processo de assimilação de saberes Música Silvio, a gente diz que o poder foi um dos grandes focos do trabalho do Foucault Uma das grandes preocupações, a gente ouve muito falar isso Do Foucault foi em relação às relações de poder Mas como ele pensou o poder? O que é exatamente o poder para Foucault? O Foucault pensou o poder nos mais diversos aspectos Desde o aspecto mais estritamente político, com o qual nós estamos acostumados a lidar Mas no aspecto mais geral também Porque Foucault vai dizer que todas as relações humanas são relações de poder Toda e qualquer relação humana é uma relação permeada pelo poder E o poder não é simplesmente a opressão Por exemplo, a opressão que a gente sente num espaço como esse De se sentir confinado, apertado, sem poder agir, sem poder fazer alguma coisa Ele vai dizer que o poder é também um mecanismo produtivo O poder é opressão, sim, mas o poder é também produção E para trabalhar essa questão do poder O Foucault vai construir uma verdadeira teoria do poder E uma teoria do poder muito distinta daquilo que nós estamos acostumados a compreender Como sendo a teoria do poder Porque em geral nós pensamos o poder Como sendo algo que alguém possui, um indivíduo possui Ou uma instituição possui O Foucault vai dizer que o poder não está num lugar Num indivíduo ou uma instituição Ele vai dizer justamente que o poder está em tudo O poder permeia toda a sociedade O poder se esparrama pelo tecido social Foucault mostra que no ocidente Podemos identificar pelo menos três mecanismos distintos de poder O poder de soberania Normalmente encarnado em um rei ou soberano Que tem poder sobre a vida e a morte de seus súditos Com o nascer da modernidade Surge uma nova tecnologia de poder A qual Foucault denomina de disciplina Ou poder disciplinar Que se constrói articulado com o modo de produção capitalista É uma forma de poder ligada às instituições O que é exatamente disciplina? Disciplinarização? O que isso tem a ver com as instituições? Disciplina, segundo Foucault, é uma tecnologia de poder É uma forma de executar o poder O que ele vai dizer? Que a disciplina é um poder individualizante Por que individualizante? Porque ela se exerce sobre o corpo de cada indivíduo Disciplinar uma pessoa Disciplinar um indivíduo É construí-la como indivíduo Pela ação do poder sobre o corpo desse indivíduo Então... E a disciplina tem um caráter extremamente interessante Porque ela é algo que vem de fora do indivíduo Mas que se internaliza no indivíduo Então, o processo disciplinar É o processo através do qual O indivíduo aprende a controlar-se a si mesmo É um controle que o indivíduo exerce sobre si mesmo Daí falarmos no disciplinamento do indivíduo E o Foucault vai dizer que a tecnologia disciplinar É uma tecnologia de docilização dos corpos O que o Foucault vai nos dizer? O que o Foucault vai nos dizer? As pessoas no campo aberto Então, a instituição disciplinar é justamente Isso que o Foucault chamou de instituição de sequestro Os indivíduos são sequestrados Levados para dentro da instituição E dentro da instituição Eles são disciplinados Depois que eles passaram por esse processo De disciplinarização Dentro da instituição Eles podem sair da instituição Porque eles já aprenderam a exercer esse controle sobre si mesmos O biopoder É a terceira forma de poder Que o Foucault vai analisar E ele mostra que É uma forma de poder Que começa a surgir no final do século XVIII Na transição do XVIII para o XIX E vai se desenvolvendo ao longo do século XIX E que é uma tecnologia de poder Complementar a tecnologia disciplinar Porque se a tecnologia disciplinar Como a gente dizia antes É uma tecnologia que age sobre o indivíduo O biopoder É um poder que age sobre grandes populações Então, ele complementa Porque a disciplina age sobre cada um de nós Sobre o corpo de cada um de nós Sobre os corpos individuais E o biopoder É um poder que vai agir sobre os grandes corpos populacionais Daí a ideia de biopoder Um poder sobre a vida Para mostrar isso Foucault faz uma inversão interessante Em relação ao poder de soberania Se o rei ou soberano Tinha o direito de fazer seus súditos morrerem No biopoder Os estados modernos devem fazer seus cidadãos viverem Surgem políticas de saúde pública Campanhas de vacinação E a previdência social Aumenta-se a duração da vida Ao mesmo tempo que o estado tem mais controle sobre ela A gente pode pensar as políticas públicas de educação Nessa perspectiva? Com certeza Hoje a gente vê cada vez mais no noticiário O fato de pais que são inquiridos pelo conselho tutelar Ou até mesmo recebem voz de prisão Porque tiraram seus filhos da escola E o estado não pergunta a esse pai por que tirou a criança da escola O estado simplesmente dirige-se sobre esse indivíduo Para garantir que o direito à educação da criança seja respeitado Essa criança tem que necessariamente passar por um processo de escolarização Tal como definido pelo estado Então é esse tipo de controle populacional Que o Foucault chama de biopoder Uma vez estando os indivíduos devidamente disciplinados Ou seja, eles tendo entrejetado o controle sobre cada um dos seus corpos O estado consegue também mapear esses indivíduos Como membros de uma população E exercer um controle sobre toda essa população A escola, ela educa ou disciplina? Me parece que ela faz as duas coisas Ela educa na medida em que disciplina e ela disciplina na medida em que educa E é por isso que a escola funcionou bem na modernidade Se tem uma coisa que nós não podemos negar É o sucesso da instituição escolar enquanto instituição disciplinadora Eu não sei da sua experiência Mas não deve ser muito distinta da minha Que fiz o ensino fundamental Em plenos anos do regime militar no Brasil E a gente sentia na pele o que era isso do disciplinamento na escola Porque as crianças de primeira série, segunda série Eram todas colocadas no pátio da escola E nós fazíamos ordem unida no pátio da escola Era como se fosse a formação da tropa do exército E era um grupo de estudantes de sete anos de idade, oito anos de idade, nove anos de idade Então a gente vivia na pele esse espaço do disciplinamento Que naquele período era muito mais visível do que é hoje Mas isso não significa que hoje seja menos disciplinar Então me parece que a escola enquanto instituição disciplinar na modernidade Foi uma das instituições que melhor funcionou Que melhor se articulou Mas isso é educação? Isso é educação Que educação é essa? Isso é educação Porque é uma forma de conformar o indivíduo De conformar o sujeito E de fabricar o sujeito a partir dessa tecnologia de poder Nós, sujeitos, cidadãos e etc. Somos fabricados por essas tecnologias de poder das quais fala Foucault Então nós somos efeito de um poder disciplinar E somos efeito de um biopoder A política educacional que se constrói então como uma biopolítica O poder disciplinar que se exerce sobre nós na escola É aquilo que nos constitui enquanto sujeitos Isso é todo um processo de educação De uma certa educação Que Foucault, a teoria Foucaultiana É uma poderosa ferramenta para desmascarar A questão é saber Desmascarando esses efeitos de poder E essa educação moderna como um efeito dessas tecnologias de poder Ainda há sentido em falar na escola como espaço educativo? Ou se nós pensamos no processo educativo Não apenas como a construção desses efeitos Ou dos sujeitos como efeitos dessas relações de poder Mas pensamos no processo educativo Como uma forma do sujeito, do indivíduo agir sobre si mesmo E tentar construir-se autonomamente E se nós chamamos a isso de educação A pergunta é Faz ainda sentido falar na escola? Algumas pessoas que trabalham com a teoria Foucaultiana Dizem que não Vão dizer Bom, a escola cumpriu bem o seu papel de disciplinamento E de biopoder e de controle via biopoder Cumpriu bem o seu papel Hoje, se nós queremos uma educação libertadora Uma educação libertária Uma educação comprometida com a construção autônoma do indivíduo A instituição escolar não tem mais nada a que fazer Nós precisamos abandonar a escola Dizer não à escola E buscar outros caminhos Mas, por outro lado, me parece que Se a instituição escolar Sendo essa instituição disciplinadora Sendo essa instituição que funciona também Pelos mecanismos do biopoder Ela não deixa de apresentar brechas Através das quais nós, educadores E os jovens estudantes comprometidos Com uma tentativa de construírem-se a si mesmos Possam também se aproveitar dessas brechas E construir nessas brechas Um outro projeto educativo Um outro projeto de educação Que permita a construção autônoma de cada um Foucault seria, então, uma espécie de peste Para quem está na educação Algo que nos coloque esse incômodo Essa necessidade de se haver com a instituição E de se haver consigo mesmo nesse processo Ele é um doce ligeiramente amargo Ele não seria bem uma peste Eu acho que ele é um vento Um vento acre Mas, ao mesmo tempo, um vento muito bem-fazejo Um vento muito positivo Ele está trazendo coisas novas Ele traz uma percepção aguda do nosso tempo Ele traz uma percepção muito clara De que nós temos que pensar o presente histórico De que nós temos que pensar o nosso mundo Para fazer de nós mesmos Realmente pessoas mais livres Mais positivas Menos subordinadas Menos acomodadas Menos infiltradas E assoladas Por poderes Por podres tentações Que nos cercam por todos os lados E que, na verdade, acabam habitando dentro de nós mesmos Você acredita que ainda temos o que fazer com o Foucault na educação? Certamente eu acredito que sim Sem deificá-lo Sem torná-lo, digamos, um vademecro Ou uma obra para qualquer coisa Mas nós temos ainda bastante a aprender E a nos inspirar E a escola, a educação, hoje Você vê como um lugar possível para esse tipo de experiência? Ou estamos fadados a dizer Que temos que acabar com as escolas Para que o pensamento seja possível Para que o educar-se O aprender seja possível? Então, essa é a pergunta, né? Se eu soubesse a responder isso É... Sim, é o que todos nós perguntamos Eu acredito que Os que trabalhamos em educação Fazemos de conta que é possível Ou seja É como se fosse um jogo Vamos para a escola Como se Acreditando que... Fazendo de conta que é possível Talvez não seja Mas também, talvez Mesmo não sendo Outras coisas interessantes Aconteçam no meio Possam ser produzidas nesse... Nessa suposição A partir desse princípio De que talvez seja possível É... 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 Você está linda Nós só encontrarmos uma Do ee Tem muita camisa Obrigado.